Fala aí, tudo tranquilo? Já pensou utilizar o perfil da Uber? Sabe aquele perfil de motorista que você coloca algumas informações lá na Uber? Já pensou utilizar esse perfil para passar algumas orientações para o passageiro ou para encantar o passageiro e garantir assim as 5 estrelas? Não pensou nisso ainda? Nunca tinha pensado nisso? Nem eu! Então ontem eu estava dando uma olhada nos grupos do WhatsApp, são tantos grupos que eu às vezes até me perco e de repente apareceu alguém falando de perfil, perfil da Uber e dois colegas mandaram dois prints do perfil deles que eu achei legal demais, eu achei fantástica a ideia que um usa o perfil para passar algumas orientações para os motoristas e o outro utiliza o perfil para dar aquela encebada, aquela encantada e garantir assim também uma avaliação 5 estrelas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho do lado porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dica, com novidade, o YouTube te avisa em primeira mão. E já deixa like nesse vídeo, pois a sacada é tão legal que ela merece já de cara o seu like, ok? E no final eu quero o seu comentário, eu quero saber a sua opinião com relação a esse vídeo. Eu achei tão legal a ideia que eu estou fazendo esse vídeo hoje para compartilhar com vocês um pouquinho desses perfis e plantar a ideia semente que você pode estar copiando, pode estar replicando aí no seu perfil para conseguir também passar as orientações ou então até ganhar mais facilmente 5 estrelas. O primeiro perfil, ele traz essencialmente alguns elogios, alguns agrados focado em ganhar 5 estrelas. Eu até vou ler aqui para vocês que o perfil é um pouquinho grande, mas ele coloca assim ó Todos os meus passageiros merecem 5 estrelas, pois eles estão gerando a minha renda e a de outros motoristas estão fazendo a plataforma Uber crescer. Gosto muito do que faço, pois adoro dirigir e fazer novas amizades. Me esforço para dar o melhor atendimento possível a todos os meus passageiros. Espero que goste ou tenha gostado da viagem. Obrigado! Então vejam que com uma sacadinha, uma mensagenzinha legal, bacana, bem enfeitadinha, ele faz aquela média, ele faz aquele agrado com os passageiros. Quem aciona o Uber e já consegue ver um perfil desse, com certeza já vai olhar aquele motorista com outros olhos, vai ver que ele está preocupado com atendimento, vai reconhecer o esforço e com certeza vai dar 5 estrelas para esse cara. Sem nem entrar no carro, esse motorista com certeza já garantiu as 5 estrelas. O segundo perfil já se preocupa em passar de forma bem divertida algumas orientações. Até me lembra um vídeo que eu postei lá em dezembro sobre o Guia da Viagem 5 Estrelas. Eu vou deixar o link aqui depois para você dar uma olhada, onde o motorista também, utilizando-se de um pouco de bom humor, passa algumas orientações para os seus passageiros. Vou ler para vocês e vou colocar aqui na tela também o segundo perfil. E ele começa assim, ó. Eu escolhi dirigir pela Uber porque os passageiros são educados e dignos de avaliação 5 estrelas. Usam cinto de segurança, não se alimentam no interior do veículo, não fumam, não bebem, ajudam no troco quando o pagamento é em dinheiro, exigem de suas crianças a educação e postura cheia ao máximo. Por isso escolhi ser um motorista Uber. Veja que com uma pitada de bom humor, um pouco de criatividade você consegue dar uma educação para os seus passageiros, orientá-los melhor, sem passar por ruim ou por ranzins. Ó, bota o cinto aí, ó, você tem que botar o cinto. Não, na brincadeira, ó, os meus passageiros 5 estrelas colocam o cinto de segurança. Os meus passageiros 5 estrelas não comem dentro do carro. Com uma pitada de bom humor você consegue transformar uma situação que de repente poderia prejudicar sua avaliação em uma brincadeira e com certeza numa avaliação 5 estrelas. Então eu achei a sacada fantástica, até peço desculpa para os autores, perdi ali no meio dos grupos quem foi que postou isso aqui. Então se foi você que postou aí, deixa aqui nos comentários que eu me retrato e depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo de quem é a autoria dessa ideia desse perfil, que não é minha, já adianto, pesquei num grupo e achei tão legal que eu resolvi trazer pra vocês. Gostou dessa dica? Então ó, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o like porque essa dica merece o like. Compartilha aí com os amigos, muita gente precisa saber dessa sacada que eu achei fantástica, que deve ajudar e que vai ajudar você no seu dia a dia como motorista. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau.